Nossa, que cenário bonito, hein, Tati? Pô, você nunca me convidou pra vir aqui? Legal. Quando é eu, você faz eu gravar na recepção. Tá certo. Tomei sua pipoca, então, tá? Obrigado. Liga a televisão e vamos começar logo a Secessão Pipoca. Bora. Misericórdia! Era isso? É, mas eu acho que você desligou. Liga de novo aí a televisão. Olá, meninos e meninas desse meu Brasil. Oi pra você também, PH. Oi. Para de comer e fala oi direito. Olá, meninos e meninas desse meu Brasil. Bom, depois de a gente já ter falado aqui no Secessão Pipoca sobre a origem do cinema e sobre os vários gêneros de filme, hoje a gente te traz outro tema. Pois é. Hoje o assunto, minha querida, é blockbuster. Falando esse nome assim, você pode até pensar, ixi, nem sei o que é isso. Você sabe o que é isso? Não sabia. Precisei da sua legenda. Então vocês vão descobrir agora. Sim, Pirilhinho. Quando você trouxe essa pauta pra mim, PH, eu mesma disse isso. Que raio de blockbuster. O que você tá falando aí? Você traduziu. E tudo passou a fazer sentido na minha cabecinha. Ah, menos mal, né? É, tá vendo? Mas, com toda palavra, diga você, PH, o que é o tal do blockbuster? Blockbuster é uma palavra de origem inglesa, que é produzida de forma exímia, de ótima qualidade, de perfeição. Tem legenda pra tudo aqui, né? Sim, com certeza. Tem algumas palavras difíceis. Então ele é? É. É, ah, é. No caso, ele é muito famoso. Mesmo ele, além de ele ser exímio e de ser bem feito, ele também acaba sendo popular. São produções capazes de obter um elevado sucesso financeiro. O que significa isso? É que eles vão ter muito louco. Sabia? Tanto quanto nós temos, pois é. E não somente com foco no retorno lucrativo, PH. É um modelo de filme espetáculo, repleto de efeitos visuais impressionantes. As salas de cinema ficam abarrotadas. Todo o público encantado com a megaprodução cinematográfica. Bom, mas na minha opinião, a característica mais marcante quando o assunto é blockbuster é com relação à infinidade de sequências. Verdade. No âmbito da indústria do cinema, a palavra começou a ser usada graças ao filme Tubarão, de 1975. Foi o primeiro que conseguiu mais de 100 milhões de dólares na venda de bilhetes nos cinemas de todos os Estados Unidos, até do mundo inteiro. Bom, o Tubarão teve um grande investimento com direito à propaganda na TV, algo que naquela época era inédito e muito caro, diferente de hoje em dia. Além de criação de uma variedade de produtos baseados no filme, como disco de trilha sonora, brinquedos, camiseta, livros de bastidores e por aí vai. Coisas que hoje em dia é tão comum quando a gente pega algum filme e vê que tem uma série de outros produtos. Naquela época era tudo muito pioneiro. É, é verdade. A aposta foi certeira, já que o clássico Tubarão estabeleceu grandes recordes, se tornando o primeiro filme a ultrapassar a marca de 100 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos. Um dinheiro pra caramba. No mundo, foi 470 milhões de dólares foram somados e naquele momento o público estava enfim diante do primeiro blockbuster da história. Nem ele sabia. Nem o que eu ia falar. Nem ele sabia que aquilo era blockbuster, mas já estava lançando essa tendência. Mas enfim, pulando a linha do tempo, eis que no início dos anos 2000, muito tempo depois, a principal fonte do cinema passaria a ocorrer da literatura fantástica e dos quadrinhos. Senhor dos Anéis, trilogia baseada numa obra... Eu não sei falar o nome do cara, por favor. Tolkien. Tolkien. É o escritor. O escritor. A partir daí, de Senhor dos Anéis, é que se provou um monstruoso sucesso e junto a ele chegava também Harry Potter, a saga do menino bruxo, que mudou o jogo e fez Hollywood apostar todas as fichas, justamente em quê? Em franquias de fantasia. É, mas quando falamos em blockbusters, hoje a primeira coisa que vem na cabeça são os filmes de super-herói, certo? Sem dúvida. Então, por ser os filmes de super-herói, atualmente eles dominam a indústria cinematográfica. Podemos dizer que dois filmes especiais lançados no início dos anos 2000 foram essenciais para dar aos estúdios um fôlego para a aposta nas histórias em quadrinhos, como por exemplo o X-Pen e o Homem-Aranha. Quem não se lembra no início dos anos 2000, né? É, isso aí. O sucesso comercial e de crítica desses filmes renderam duas trilogias. Na década seguinte, ambas foram, entre aspas, revividas, no que chamamos aí de reboot? Isso. Tô boa na pronúncia. Bom, reboot, pra quem não sabe, nada mais é do que uma nova versão de uma obra de ficção, diferente de remake. É. Não é bem isso. A maior franquia da história do cinema não é outra, senão o universo cinematográfico da Marvel, sua queridinha. Solta trilha aí. Sinônimo de rendimento financeiro, os blockbusters atuais vivem do chamado universo compartilhado, onde cada vez mais os filmes estão intrinsecamente ligados, fazendo com que o filme impulsione o sucesso do outro. Tipo, o Hulk entra no Thor, o Thor entra no Homem-Aranha, essas coisas. Daí vem os filmes versões só o cara mesmo. É, é esse o sentido. E além dos já citados reboots e universos compartilhados, os blockbusters atualmente também encontrou apelo na nostalgia, que hoje atua como uma verdadeira mina de ouro. sendo vários dos arrasa-quarteirões continuações de filmes antigos, ou aí sim, nesses casos, remakes de filmes queridos, como é o caso dos vários lançamentos recentes da Disney, que estão atualmente revitalizando os seus clássicos animados. Pois é, o cinema blockbuster sempre existirá, afinal estamos falando de uma indústria, não é mesmo? Pois é, não vai acabar nunca. Começou sem saber que estava começando, agora não para mais. E agora não acaba. O cinema mainstream é essencial para manter a engrenagem funcionada. E durante toda a história foi responsável por obras incríveis e inesquecíveis. Só torcemos para que nessa próxima década, mais projetos criativos e originais se juntem a essa leva de remakes, reboots, adaptações, sequências, afinal, com diversidade, só temos a ganhar. Então, haja pipoca para estande de filme. Pois é, então agora eu acho que é a hora da gente escolher... Dá a dica? É. Então vai. Dá uma dica e continuar comendo a pipoquinha. Então vai. Você primeiro. Não, eu falei primeiro. Você primeiro. Então vai, para. Você é par. É. Então vai, um, dois, três e... Você ganhou. Você fala primeiro. Mulher Maravilha, 1984. Bom, eu vou pegar então, vou aproveitar e vou fazer os dois últimos filmes dos Vingadores. Nossa senhora. Aí você pega o fim de semana inteiro, não faz mais nada. Vai assistir só esses dois filmes. É isso aí. E eu como uma representante de si, Mulher Maravilha. Tchau. Tchau, tchau. Vou ficar na pipoca. Tintin. Como que o cara chama? O quê? Aquele nome. Vai chegar lá e eu não vou saber. Eu vou te passar cola. No âmbito da indústria do cinema, a palavra começou a... De novo, porque você não vai levantar. Nossa, eu só pego, eu só pego, eu só pego a palavra difícil só. Você que escreve essas paradas. Tá. Os filmes estão intrinsec... Intrinsecamente. Intrinsecamente. O meu noivo vai ficar bravo quando vê que eu não sei falar o nome de um dos livros e filmes prediletos dele. Mas tudo bem. Engore a pipoca. Tá bom.